A campanha de vacinação contra o sarampo vai seguir até nesta sexta-feira aqui em Erechim. Nessa primeira etapa deste ano, vão ser vacinadas as faixas de 5 a 19 anos. Para estar protegido, é necessário ter duas doses da vacina tripsiviral. Para receber a vacina, basta se dirigir até as unidades básicas de saúde e apresentar a carteira de vacinação para aplicação de qualquer vacina. Em caso de perda do documento, é necessário procurar a UBS mais próxima para atualização do esquema vacinal.